Meus pensamentos Tomo forma, eu viajo Eu vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente De maneira natural Ah, tô indo agora Pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de padais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Tô indo agora Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de padais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade deste mundo de Deus É que o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Este mundo sou eu Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de padais Cantando para a majestade o sábio Cantando para a majestade o sábio Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio Em minha volta a sinfonia de padais Cantando para a majestade o sábio A majestade o sábio A majestade o sábio